Show de bola! Fala pessoal, aqui é o Alassi Belo Vieira aqui gravando mais um vídeo pra vocês solicitando saque, tá pessoal? Acabei de fazer um cadastro aqui dos Estados Unidos e aí você vai ver a solicitação de saque R$ 1.294,00 é isso aí, eu vou lá no financeiro certo? vou sacar daqui a 4 dias eu vou gravar o mesmo vídeo toda vez eu esqueço assim mas vamos ver se eu acerto se não for uma, é outra vamos lá essa não, é outra aqui agora vai carregando show de bola pessoal veja que maravilha pra solicitar saque é simples, tá? você vai aqui, ó conta bancária você vai que quer receber você já registrou a empresa cobra 8% da taxa valor mínimo você pode sacar R$ 34,00 tá certo? toda vez que tiver verde e tiver lá o valor total pra sacar você pode já gerar pedido de saque tá bom? a internet tá um pouco lenta mas vai chegar beleza, ó lá, ó o Alassi Belo Vieira agora eu vou colocar o valor o valor em reais R$ 1.294,60 ok? vou lá embaixo solicitar saque ok? confirmo carregando mais um pouco pedido de saque efetuado com sucesso demorou mas chegou porque a internet aqui tá um pouco lenta, tá? então agora daqui a três dias eu vou gravar outro vídeo pra vocês olharem passo a passo essa mega empresa tá bom? qualquer dúvida pessoal entra em contato aqui comigo temos líderes em todos os estados do Brasil tá bom? Bahia, Salvador São Paulo Minas Gerais Mato Grosso Estados Unidos também